Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal Aninha Santos Oficial. No vídeo de hoje, gente, eu tô aqui toda de coelhinha, cheia de ovos de Páscoa, porque hoje é Páscoa! Gente, hoje foi o dia que Jesus ressuscitou, ele deu a vida por nós e hoje ele ressuscitou. Enfim, hoje eu vim fazer um vídeo mostrando meus ovos de Páscoa, que eu sempre faço aqui todos os anos, né, produção? Isso aí! Já é tradição aqui no canal. Mas, enfim, gente, vamos começar com a torcida pra comer todos esses ovos. Vamos lá! Já deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, eu vou deixar o link das minhas redes sociais aqui na descrição. Se vocês não me seguem, vão me seguir e comenta lá na minha última foto, hashtag Vim Pelo YouTube, que eu vou responder todo mundo. Vamos lá! Roda a vinheta! Vixe, minha gente, quanto ovo que a gente vai ter que abrir. Já tem o centro pra cobertudinho. Gente, agora vamos pro que interessa, né, que é abrir os ovos de Páscoa. A gente deu uma faixada aqui pra ficar melhor. E agora, gente, qual será o ovo que eu vou abrir? Eu vou começar a abrir o de... Kit Kat, que era o que você mais queria, né? Isso, esse de Kit Kat é uma delícia. Vamos ver se eu consigo abrir. Esse de Kit Kat é uma delícia, Kit Kat branca. Olha, coquinho. Grandão, né? Grandão. Vamos ver aqui, ó. Vou abrir. Gente, esse ovo de Kit Kat é uma delícia. Amassou demais. O que que vem dentro? Vem um mini Kit Kat, né? Vem um mini Kit Kat, né? É, vem um mini Kit Kat, minha gente. Esses ovos com esses pedaços aqui de Kit Kat é uma delícia. Eu vou colocar onde os ovos? Coloca aqui dentro, ó. Aqui dentro do sapinho, ó. Deixa eu ver aqui. Então, agora vamos pro próximo, né? Hum, eu vou abrir esse daqui, ó. Gente, esse daqui era o que eu mais já falei que ela dá pra abrir. Ó, vamos deixar ele por último, pra abrir por último, já que ele é do piu-piu, né? Pra ver o que é que vem dentro do ovo do piu-piu, né, Bí? Isso. É, gente, então. Agora eu vou abrir esse aqui, que é o ouro branco. Gente, olha como esse ovo é grande. O ouro branco, eu não vou pra ver se é o ouro branco, mas o chocolate bombom é uma delícia. Vamos lá. Ó, entendeu? Ah, eu não vou ver se ele deu o ovo que você quer que foi minha casa. Ó, esse que você me deu foi um macio. Ih, deixa eu ver aqui na perna, né? Ó. É enorme. É enorme, ela é gigante, minha gente. Você já vai me estar pensando, será que ela vai aguentar comer tudo isso? Mostra assim o tamanho do ovo do lado do teu rosto. É enorme, né? Quase do tamanho da minha cabeça. Vamos lá, ó. Que lindão. É do tamanho da sua cabeça. É. Gente, eu achei ele muito legal, porque, ó, ele é branco tudo por fora e por dentro. E por dentro. Ah, agora isso que é legal, né, Pih? É, gente, esse aqui veio dois bombons de ouro branco. E aí, gostou? Uma delícia. Eu amei demais. E a gente tem que provar todos depois. Vamos tirar esse daqui. Você deve estar pensando, será que ela vai comer tudo? Minha gente, eu e o meu pé, a gente devora todos os ovos, né, mãe? É. Se deixar em um dia só, né? É. Agora eu vou por esse aqui, de diamante nele, que me deu o colar da mãe. E aí, gente, esse outro diamante nele, eu ganhei ele quase todos os anos. Minha gente, eu ganhei ele quase todos os anos, mas eu nunca enjoo, porque é uma delícia. Já, ó. E como sempre, vem... Vem o quê? Os ovinhos. Três ovinhos. Ah, fofinho, né, Bih? É. Sempre vem, gente, esses ovinhos. Vamos tirar ele daqui pra mostrar... Os outros ovos. Os outros ovos. Agora esse aqui, alpino, que também é bem grande. E é uma delícia, né? O que deu foi o meu voo. É uma delícia mesmo, esse alpino. Eu ganhei o ovo de alpino e uma barra de alpino. Deixa eu mandar me ajudar. E aí, filha? Não conseguiu, tá? É uma barra de alpino. Tá bom. Cadê? Não consegui. Vamos lá. Gente, ele também é enorme. Olha pra isso aqui. Eita, é maior. Atira aí o copinho de baixo, filha. Ele é enorme. Minha gente, ó, eu acho que eu nunca provei o ovo de alpino. Só o chocolate, né? Só o bumbum. Será que vem a minha coisa dentro? Bora ver. Veio um chocolatezinho do alpino. Um chocolatezinho. É, pra ele era pra vir uns ovinhos, né? De alpino. É, ele é diamante negro, né? É. Olha aqui. Gente, é muito ovo. Gente, agora vamos pra esse ovo aqui. Que eu nunca ganhei, gente. Todos esses anos de vida, eu nunca ganhei esse ovo. Sério, nessa de amor. Só com o meu bumbum, né? Mas nunca ganhei o ovo. É, que eu ganhei do meu trinel e da minha tia Luana. Vamos lá, gente. Eu acho que vem... Tem um bumbumzinho, eu também acho que é um bumbumzinho, né? Tem um bumbumzinho, né? Vamos ver. O que tá? Vamos lá, pessoal. Estava passando. Ó. Grandão, né? Grande também. Vai. Vamos lá. Vou abrir o copinho. Gente, ele tá meio quebradinho já. Deixa eu ver. Vem o ovinho. Ah, vem o ovinho, né? Vem o ovinho. E ele tem cara, gente, de quando a gente morre ser bem crocante. Então eu já gostei. Ó. Colocar aqui. Gente, então. Tem aqui os ovos da... Os ovos não. As caixas de bombom. Três caixas de bombom. Barra de chocolate. Olha como eu tô chique guiando muito chocolate, né, mamãe? Só que barra todo mundo já sabe que vem na caixinha de chocolate, né? É, gente. É a caixa da garoto que vem chocolate e a barra... A barra. A barra é uma delícia. E por último, mas não menos importante, o ovo do Piu Piu. Gente, olha que coisinha mais fofa. Vamos ver como ele é com dentro, gente. Eu também nunca ganhei um desse. Mostra o chaveirinho, né, ao pessoal? Olha, gente, que coisa mais linhinha. Chaveirinho. Será que vem alguma coisa dentro? Será que vem outro brinde dentro? Porque já tá com brinde, né? É, o brinde é o chaveirinho. E eu ganhei ele da minha tia Jane. Vamos lá. Um dos ovos que eu tava mais do que eu tava abrindo. Deixa o brindinho. Mostra aqui, ó. E ele também já tá meio quebradinho, porque ele foi o primeiro ovo que eu ganhei. Foi, foi. E aqui é muito calor, né, Bi? É, minha gente, aqui. Esse aqui é muito calor. Ó. O ovo. Vamos abrir pra ver como é que ele é. Olha, minha gente, como ele tá quebradinho. É, ele não tá quebrado. Tá vendo que ele derreteu, né? Porque aqui é bem quentinho, né, Bi? Foi, gente. Quando a minha tia me deu, ele chega e tava bem molinho. Mas vamos lá. Veio um chocolatinho. Olha que massa. Uma barrinha, porque o brinde já veio fora, né? O brinde já veio, o piu-piu. E aí, Bi? E já era 10. Mil. Então, minha gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que a Páscoa de vocês seja muito abençoada, com muito amor, muita paz. Que vocês aproveitem muito com a família de vocês. E é isso, gente. Eu amei meus ovos. Então, um super beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.